Recompensa e vingança Os rumores nunca paravam. A fofoca era a força vital de uma cidade e significava tanto quanto comércio, comida, água ou a força da lei. E quando a história do julgamento de Neia e os eventos que aconteceram lá entraram no reino da fofoca, foi como chutar um formigueiro. As pessoas se aglomeraram para obter informações sobre as acusações contra a heroína e quando uma cópia da transcrição do escriba, vazou, e o discurso de Neia em sua própria defesa começou a circular no almoço do dia seguinte. A controvérsia era inevitável. Nos cafés, nos escritórios, entre os trabalhadores dos campos e nos salões dos nobres, mesmo dentro dos próprios templos, estavam todos divididos, sacerdotes e plebeus. A violência a ser praticada contra ela não era menos controversa do que a mensagem que ela transmitia, porque o que ela havia feito? Além de falar a verdade, sobre a política do templo, no entanto, Scana descobriu o que aconteceu durante o café da manhã, na manhã seguinte. Neia estava dormindo, Scana se levantou, espreguiçou-se, banhou-se, vestiu-se e foi para o primeiro andar tomar café da manhã. Ela se sentou em uma pequena mesa na sala de jantar, e ao lado dela, dois homens, obviamente comerciantes de empresas diferentes, discutiam. Eu digo a você que ela tem razão. O alto custo de cura dos templos é incapacitante, e as doações de caridade para cobrir isso não mudam isso, o que significa que eles estão desviando o dinheiro para outro lugar, está mudando o custo sem resolver o problema. Ele disse. E daí? Sua contraparte perguntou. Tive um cliente que comprava de mim regularmente, quando o filho dele, da guarda municipal, se machucou, teve que pagar caro nos tempos para salvar a vida do filho, esse cliente deixou de comprar coisas comigo durante meses por causa do custo. A lesão dele me custou dinheiro, era dinheiro que ele não estava gastando comigo, você é um comerciante, conhece a logística de um orçamento, significa que o dinheiro está indo para eles e não para nós. Ouvindo seus fragmentos de conversa que soavam suspeitamente como uma conversa sobre um dos muitos discursos de Neia, Scana se virou para olhar para a mesa ao lado, perdoe-me, não pude deixar de ouvir, você poderia me dizer a que você está se referindo. Os mercadores pararam e olharam para ela, você quer dizer que não ouviu? Um deles perguntou. Ouvir o quê? Ela perguntou sobre o julgamento de Neia Baraja e seu discurso pouco antes de sua chicotada acontecer. O comerciante disse, e o olhar de Scana se arregalou em horror absoluto. Conte-me tudo. Ela disse em voz baixa, e um deles puxou um pedaço de papel tosco, uma cópia da transcrição detalhando os acontecimentos, desde o momento em que começou, até a tentativa frustrada de espancá-la. Scana encarou com a mente entorpecida, e ela pensou no perigo que Neia estava enfrentando, a imagem de seu corpo espancado, cortado e sangrando caindo na pedra, enquanto a própria Scana bebia cerveja com Cezé. Seu corpo começou a tremer enquanto ela cuidadosamente devolvia a transcrição ao comerciante. Oh, obrigada! Ela disse, e silenciosamente, instável, voltou para o quarto de Neia, deixando sua comida intocada. Havia muito a dizer, e seu apetite havia desaparecido completamente. Na noite anterior, instalação de espera ao lado do tribunal. Na prisão perto do pavilhão houve uma visão incomum, guardas do lado errado das grades, eles não tinham suas armas, mas foram deixados com suas armaduras porque seus colegas agiram com pressa. Eles andavam de um lado para o outro dentro de suas respectivas celas, ansiosos e incertos, eles não tinham muito a dizer um ao outro, foram algumas horas difíceis enquanto eles construíam em suas próprias mentes, os destinos desagradáveis que certamente viriam em seu caminho. Primeiro, eles imaginaram perder o trabalho, ficar sem teto e morrer nas ruas, na pobreza e na miséria. Então eles se imaginaram entre os pilares da disciplina, o chicote caindo sobre eles, deixando-os espancados, e com cicatrizes, e em agonia por semanas ou meses, ou morrendo de suas feridas não tratadas se fossem menos, ou mais afortunados. A espera e a incerteza dão medo. Então eles viram algo, muito estranho. Um grande buraco apareceu no meio do corredor que percorria toda a extensão de suas celas, e de lá saiu uma linda mulher. Eu sou Yuri Alfa. Ela disse, e caminhou por todo o corredor, agarrando cada porta, uma por uma, e arrancando-as, antes de colocá-las gentilmente contra a parede. Você pode vir comigo, se não quiser esperar o que acontecerá se ficar aqui. Aconselho que aceite minha oferta, a menos que... Ela fez uma pausa, e gesticulou para agora a fileira de celas quebradas. Você quer ficar aqui, e explicar isso aos seus captores? Ela disse, e recuou pelo grande portal. Os homens trocaram olhares sombrios, mais de uma expressão parecia perguntar se enlouqueceram, mas entre o desconhecido e o destino certo, o desconhecido costuma ser preferível. Então, um por um, eles atravessaram o portal para o desconhecido. Noite anterior, Nazarick. Os guardas, ou, ex-guardas, viram-se olhando para o impossível. Eles nem notaram Ainz a princípio quando entraram de frente para a parede à sua esquerda, e então começaram a olhar em volta em choque com o requintado acabamento do salão, observando cada detalhe. Incrível! Um deles disse em um sussurro abafado e reverente. Obrigado! Ainz disse simplesmente, e esta repentina frase falada chamou sua atenção para o trono, onde Ainz estava sentado vestido com suas ricas vestes reais em toda a sua glória esquelética. Ajoelhense! Demiurgo disse ao lado dele, e eles imediatamente obedeceram ao mantra de comando lançado a eles. Não precisa disso Demiurgo, são convidados, e não sabiam o que encontrariam aqui, solte-os! Ainz disse magnanimamente. Liberando o controle. Demiurgo disse, e eles descobriram que podiam se mover novamente. Vocês podem levantar suas cabeças. Ainz disse, e eles levantaram os olhos para encontrar os dele. Vocês sabem quem eu sou? Ele perguntou. Eles não falaram a princípio. Quem é o mais antigo entre vocês? Ainz perguntou. Um deles falou. Sou eu, meu senhor. Disse um jovem. Ainz olhou para ele, ele tinha vinte e poucos anos, um corpo esguio, mas de aparentemente sólida, a figura mais imponente, e era corajoso o suficiente para falar pelo menos um pouco. Aproxime-se do trono dos reis e ajoelhe-se. Ainz disse, estendendo sua mão esquelética convidativamente. O homem hesitou, olhando para seus companheiros, mas levantou-se lentamente, aproximou-se da base da escada e ajoelhou-se novamente. Agora, você sabe quem eu sou? Ainz perguntou novamente. Eu posso adivinhar. Ele disse. Então adivinhe. Disse Ainz. Você é o rei feiticeiro conhecido como Ainz ou Algon. O governante morto-vivo que derrubou Jaldabalt, vencedor da batalha das planícies Katzi e fundador do seu reino. Ele disse o mais formalmente que pôde, tropeçando ligeiramente em suas palavras quando o nervosismo se insinuou. Correto. Disse Ainz. Você sabe por que você está aqui? Ele perguntou. Confesso que não. Ele disse. Você ajudou um dos meus servos. Ele disse. Ou pelo menos tentou. E você iria sofrer por isso. Parecia certo que você deveria ser protegido disso. O jovem parecia não saber o que fazer com isso, mas conseguiu tropeçar um desajeitado. Obrigado, meu senhor. Mas eu estava apenas fazendo o que pensei que deveria. E você estava certo no que pensava. Ainz respondeu. Agora a questão é o que vai acontecer com você como resultado. Se ficássemos lá, o jovem disse retoricamente, prisão, espancamento e definitivamente perder nossos cargos. Não ficaria surpreso se, no mínimo, perdêssemos nossas casas e fossemos expulsos da cidade. Ele disse desanimado. Eu vejo. Ainz disse. Suponha que eu lhe oferecesse uma compensação pela perda. Ele perguntou ao guarda. O que você quer dizer? O jovem guarda disse, com a cabeça curiosamente inclinada para um lado. Ainz fez uma pausa e alcançou um buraco na realidade, e puxou, aparentemente do nada, uma poção roxa. Ele a estendeu. Um de vocês disse que seu pai ainda estava carregando um toco dolorido onde sua mão costumava estar. Use isso, vai restaurá-lo. Demiurgo pegou a poção e a carregou escada abaixo e a colocou ao lado do jovem guarda. O jovem ficou atordoado. Por que? Você ofereceria isso? Ele perguntou. Você vai ter certeza de que merece isso, mesmo que ache que não merece agora. Ainz perguntou. Pela mão do meu pai, eu juro que vou. Ele respondeu. É por isso que faço isso. Ainz disse, varrendo o cajado da guilda na frente dele para apontar para o portal, agora vá, e não esqueça o que a justiça e o bom serviço lhe deram. Ele disse a eles. Posso conversar com meus homens? Ele perguntou. Ainz acenou com a mão em sua direção. Vá, mas minha paciência não é infinita, seja rápido, pois tenho outros assuntos a tratar. Silenciosamente, Ainz deu graças à sua natureza morta-viva e ao fato de que a falta de necessidade de dormir significava que ele poderia praticar na frente daquele espelho por horas para aperfeiçoar sua atuação. O homem se levantou e voltou para seu pequeno grupo, uma discussão silenciosa se passou, e depois de um ou dois minutos, ele voltou e se ajoelhou novamente diante do trono. Vamos nos mudar para o seu reino, para uma de suas aldeias humanas, se não for pedir muito. Não podemos jurar que nossas famílias irão, mas acho que a maioria deles prefere estar conosco do que estar longe. Se poderíamos informá-los primeiro, ficaríamos gratos, isso, pode ser um pouco demais para eles aceitarem. Ele disse, gesticulando-o ao redor do grande salão, provocando uma profunda gargalhada de Ainz. Suponho que sim. Muito bem. Transmita seus pedidos para a vida que deseja seguir para Demiurgo, ele lidará com os pontos delicados sobre quais terras ou bens ou admissão em organizações você precisa, bem como seu retorno para suas famílias e suas partidas para o meu reino. Você me serviu bem, embora não soubesse, e agora que sabe a quem está servindo, espero que seja ainda melhor. Ainz disse, inclinando-se para enfatizar enquanto falava, e quando o portal reabriu, eles passaram com olhares de soslaio para o rei feiticeiro e desapareceram. Correu bem. Ainz disse, suavemente, fazendo uma anotação mental para praticar seus discursos improvisados para novas pessoas. Demiurgo, você tem o relatório sobre as pessoas com que Neia lutou. Aqueles identificados como uma escritura cinza. Ainz disse enquanto se virava para encará-lo. Sim, meu senhor, o interrogatório dos dois que temos sob custódia nos deu pelo menos alguns detalhes, embora teimosos o suficiente para humanos, eles não resistiram à ordem de responder quando ela veio, o que fez com que sua resistência inicial ao interrogatório fosse algo amargo para engolir, quando perceberam que não podiam fazer nada além de falar a verdade. Demiurgo deu um sorriso sádico que teria deixado Huberto orgulhoso, e ele pegou o maço de papéis e começou a lê-lo em voz alta. A escritura cinza é composta por pessoas que seriam classificadas como platina ou superior, algumas delas são ex-trabalhadores que entraram em conflito com guildas em outros países, outros nasceram na teocracia e tinham muito talento, e vícios, que os colocaram em problemas com a lei. Seu nome escritura cinza vem do fato de que eles operam nas áreas cinzentas da lei, geralmente visando elementos humanos renegados, hereges, apóstatas ou crime organizado. A escritura cinza lida com tarefas de tipo organizacional relacionadas à violência, por exemplo, a miríade de mortos que Neia evitou primeiro, parecem ter sido mercenários e bandidos que a escritura cinza explorou. Eles mantêm laços com várias facções militares, e criminosas não governamentais de terceiros, permitindo que alguns de fora da teocracia existam apenas para usá-los para encontrar agentes dispensáveis para resolver um problema. Demiurgo disse, ele fez uma pausa. Não é uma má ideia, realmente. Ele disse, interpondo seus próprios pensamentos. E suas armas? Ains perguntou. Eles são uma ameaça para nós. Não, meu senhor, essas são armas de baixo nível, capazes de afetar apenas aqueles muito mais fracos do que a nossa convocação de Goblin de nível mais baixo. Disse Demiurgo. Ains vasculhou seu cérebro tentando lembrar qual era o pergaminho de invocação Goblin mais baixo em Ashurbanipal, mas quando ele não conseguiu, ele simplesmente disse, Sim, claro, esse posto não é uma ameaça para nós. Posso dizer como é delicioso saber que você se lembra até mesmo de pequenos detalhes como nossa convocação mais fraca, meu senhor. Não espero nada menos do líder dos seres supremos. Demiurgo disse com prazer. É claro, é claro. Ains disse, esperando que ele não dissesse mais nada, suando mentalmente. Agora, o que elas fazem? Demiurgo pegou uma das armas capturadas e a ergueu. Estas são armas Iguidrasil, e o que elas fazem é interessante. Elas impõem imunidades, mas não do tipo positivo, do tipo negativo onde quer que atinjam. Por exemplo, o ferimento da mulher escana no olho por um de seus arcos, levará uma ferida que não poderia ser curada por meio de magia comum. Curiosamente, elas também têm outra habilidade, imunidade à ressurreição, mas apenas se aquele que usa a arma for mais fraco do que aquele que é atacado. É um paradoxo, torna o mais fraco mais perigoso para o mais forte, mas apenas por uma diferença de até dez níveis, após o que eles não podem impor imunidades no alvo. Os efeitos são permanentes ou há alguma maneira de reverter-los. Ains perguntou, pensando em como seria desagradável perder todo o trabalho que ele colocou em alguns dos agentes humanos mais delicados que agora o serviam. A imunidade à cura pode ser desfeita matando o alvo e ressuscitando-o. A imunidade à ressurreição exigiria o uso de um item de nível mundial, mas a imunidade só é eficaz se o alvo morrer dentro de dez minutos após o primeiro ferimento. Demiurgo continuou, e Ains levantou a mão esquelética para detê-lo. Eu sabia que isso soava familiar. Desenvolvedores de merda. Ele disse suavemente enquanto a memória voltava, ele se lembrava agora. Os malditos devs criaram essas armas para equilibrar as coisas entre as guildas que não eram de força igual, para evitar que os mais poderosos fizessem ataques infinitos nas guildas menores. Muitas guildas menores ou mais fracas receberam essas armas como recompensas de missão para que eles pudessem tornar a luta mais equilibrada. E, claro, guildas mais poderosas começaram a caçar qualquer um que usasse uma, até que eles acumularam a maioria delas, tirando das mãos das próprias pessoas que pretendiam usá-las. Que uma escritura inteira poderia estar armada com elas, dizia Ains que uma guilda grande, e poderosa, esteve aqui em algum momento no passado, e o fato de que a teocracia as tinham significava que era quase certo que era o mesmo grupo que eles reverenciavam. Se encontrarmos essas pessoas, desenvolvedores de merda, o que faremos, meu senhor? Demiurgo perguntou em seriedade, quase fazendo Ains cair na gargalhada. Eles estão mortos há muito tempo. Ains respondeu enigmaticamente. É apenas o trabalho deles que ficou para trás. Demiurgo assentiu, aceitando suas palavras, e construindo em sua mente uma história elaborada sobre como os seres supremos certamente devem ter matado o responsável. Agora, você tem os nossos prisioneiros do julgamento? Aquele nobre, e aqueles padres? Ains perguntou. Sim, embora confesse, meu senhor, que estou confuso quanto à sua estratégia, disse Demiurgo. O que você quer dizer? Ains perguntou. Meu senhor, eu pensei que era imprudente levá-los tão cedo, enquanto Neia e sua equipe de justiça negra ainda estão dentro da cidade, certamente eles serão culpados. Claro, se este é o seu julgamento, então deve estar correto, e meu próprio intelecto pobre não pode começar a sondar a profundidade de seus esquemas intrincados. Disse Demiurgo. Ains mentalmente deu uma palmada no rosto e pensou. Merda, ele está certo, isso foi estúpido, eu deveria ter esperado até depois que eles saíssem. Bem, foda-se, eu vou ter que lidar com isso agora, estou comprometido. Ains riu, tenho certeza que você entenderá em breve, mas por enquanto, traga-os para a sala do trono, incluindo os dois sobreviventes da escritura cinza, se você já tiver terminado com eles. Como você diz, meu senhor? Demiurgo respondeu e se separou de Ains depois de fazer uma reverência adequada, e Ains esperou pacientemente em seu trono, até que todo o lote foi colocado de joelhos na frente dele. Seus capuzes foram removidos e quando eles viram para quem estavam olhando, o agora nobre de um olho se cagou. Os sacerdotes eram feitos de material mais resistente, mas estavam prestes a gritar quando Demiurgo usou seu mantra de comando. Prostrai-vos e fica em silêncio. Suas bocas se fecharam, e eles caíram de cara no chão. Ains os deixou permanecer nessa postura por tempo suficiente para eles saberem com certeza quem estava no comando. Você pode permitir que eles levantem suas cabeças. Disse Ains. Levante a cabeça. Disse Demiurgo. Tenho certeza de que vocês sabem por que estão aqui. Disse Ains. Você é corrupto, você é degenerado, e você ameaçou meu servo leal, e eu não terei o nome Ains ou algo manchado por permitir que isso permanecesse. Uma figura estava lutando para falar, enquanto os outros pareciam contentes em permanecer em silêncio, e Ains gesticulou para ele. Eram dos sacerdotes de aparência mais frágil, e seus olhos brilhavam com hostilidade. Você pode falar. Ains disse, e Demiurgo liberou seu controle para permitir isso, mas o manteve congelado no lugar apesar de suas lutas para se mover. Mostro? O homem rosnou. Sim. Ains disse. Você pretende apenas nos fazer ir e voltar dizendo coisas que nós dois já sabemos. Seu sarcasmo era grosso em sua voz e o rosto do homem ficou roxo de raiva. Apenas me mate e acabe logo com isso, monstro, então não preciso mais ouvir sua voz. Ele explodiu. Ains riu. Não levemente, não uma mera risada, ele jogou para trás sua cabeça e riu ruidosamente, e quando finalmente ele se acalmou, ele se inclinou para frente em seu trono, em toda a sua terrível aparência gloriosa, seus brilhantes orbes vermelhos perfurados no sacerdote. Matar você? Não. Não vou matar você. Matar é fácil. É uma maneira grosseira, embora às vezes útil para dar o exemplo, mas isso aqui vai ser muito, muito pior, e você vai continuar ouvindo minha voz até o dia em que você morrer, um pesadelo vivo para todo o público ver, vou transformar o mundo comum, em uma paisagem infernal de sua própria imaginação, e mesmo que eu nunca mais pense em você, o que não pretendo, você nunca deixará de pensar em mim, e estarei sempre em seus ouvidos, e todos os que o virem. Todos os que o ouvirem, tremerão ao pensar no que significa se opor a mim. Ains disse, e enquanto suas palavras afundavam, ele disse, aura de desespero. Nível 4. Fiel à sua estatística de alta sorte, todos os prisioneiros foram imediatamente afligidos com insanidade e terror permanentes. Embora pudesse ser curado por meios mágicos, Ains tinha certeza de que ninguém no continente tinha o poder de derrotar sua magia, eles precisariam de um item mundial, e ele duvidava muito que alguém se importasse o suficiente com qualquer um desses homens para desperdiçar um item mundial com eles. Devolva-os para suas casas. Ains disse, deixe-os andar pelas ruas, e se esconder em seus cantos escuros, e becos escuros, deixe-os temer a água para se lavar, a luz que eles veem, a escuridão em que se escondem, deixe-os tagarelar como maníacos ofendendo a Deus, e precisando esconder-se, deixe-os falar sobre ouvir a voz de Deus, e saber que a ira de Deus está sobre eles, deixe-os ir e deixe-os desejar que alguém os mate, até que a velhice ou o infortúnio escolha fazê-lo. Ains disse, e retomou sua risada quando todos foram reduzidos a uma insanidade sem sentido. Demiurgo ficou maravilhado com a vingança única e eficaz de seu mestre, sua capacidade de infligir sofrimento parecia superar até mesmo sua capacidade de planejar por eras, isso deixou Demiurgo tão feliz que quando ele começou a ir e voltar de portal, em portal, retornando homens para suas casas. Ele não podia deixar de cantarolar uma alegre melodia e acenar a Deus quase amavelmente aos pequenos maníacos arruinados, em boa medida, ele os despiu de suas roupas, deixando-os sem o menor pingo de dignidade, como ele tinha certeza que nenhum deles se lembraria de como arrumar suas próprias roupas. O último a ser entregue foi o nobre gordo e agora Caolho, e Demiurgo deu um passo adiante e o entregou em sua própria masmorra. Ele se perguntou quanto tempo levaria até que seu pessoal fosse procurá-lo, e quanto tempo depois disso ele seria encontrado atrás das grades em sua própria residência. A escolha de seu mestre começou a fazer muito mais sentido agora, pois os servos divinos enfrentaram a ira divina. É tão bom servir a um senhor capaz. Demiurgo disse para si mesmo enquanto completava sua tarefa.